Se eu fosse o diabo, minhas primeiras vítimas seriam as crianças. Desde o momento em que saíssem do precioso ventre de suas mães e nascessem, eu as condicionaria a ver a divisão racial como algo normal. Eu não pararia até acabar com sua inocência, dividir e conquistar. É o truque mais antigo do livro de Gênesis. E conforme eles crescessem, eu continuaria minha infiltração por 12 anos. Eu roubaria seus corações e suas mentes. E chamaria isso de educação. Se eu fosse o diabo, minhas próximas vítimas seriam as mulheres que eu envelheceria em contato com homens que controlariam os corpos e os seus direitos. A melhor maneira de amaldiçoar a Deus é desrespeitar os próprios portadores da vida. Falando em Deus, se eu fosse o diabo, quando se trata de religião, eu montei o meu plano perfeitamente. Eu permitiria que você adorasse Jesus todos os domingos e nos outros seis dias eu faria você me adorar. Em forma de dinheiro, fama, luxúria e ganância, para minha religião, eu não precisaria de converter. Eu transformaria os 10 mandamentos em 10 sugestões. E faria com que a pseudo-virtude fosse mais importante do que a virtude. Eu daria a vocês religião suficiente para se odiarem, mas não o suficiente para amar um ao outro e para a minha estratégia final do mal. Eu faria você esquecer que todo o propósito da religião é a espiritualidade. Se eu fosse o diabo, eu não viria vestido com a capa vermelha e chifres pontudos. Dirigiria um carrão, teria um rosto bonito e um cinto guti. Basicamente, eu tomaria a forma de tudo o que você sempre desejou. E veria você criar o seu próprio inferno. Eu não preciso incendiar a terra. E no que diz respeito aos políticos, eu não mudaria nada. Eles já estão fazendo o meu trabalho sujo. Se eu fosse o diabo discretamente, estaria nos bastidores. Você não precisaria me ver. Eu normalizaria a disfunção e chamaria de reality show. E nesse reality, eu atacaria a sua autoestima, dificultando a cura. Eu te mostraria imagens de corpos falsos e os tornaria mais atraentes do que os reais. Se eu fosse o diabo, eu faria você rezar para a tecnologia e idolatrar aqueles que criaram. Eu faria da influência a droga número um e roubaria milhões de almas perdidas enquanto eles a perseguem. Agora, se eu fosse o diabo, não faria tudo de uma vez. Eu tenho meu tempo. Em vez disso, eu corroeria a sua moral. Pouco a pouco. Exatamente como o câncer se espalha. Por falar em câncer, se eu fosse o diabo, te alimentaria com alimentos saborosos que o deixariam doente e transformaria seus médicos em traficantes de drogas, vendendo pílulas que o fariam voltar ao invés de curar. Sim, se eu fosse Lúcifer, saberia que a vida e a morte estão na língua. Então eu faria da sua faca e do seu garfo, seus algozes. Você não pode alcançar uma consciência superior se seu corpo estiver doente. Você não optará por informações positivas se tiver inflamação. Se eu fosse o diabo, minha inteligência seria admirada. Por que você acha que a palavra inflamação literalmente significa colocar fogo? Se eu fosse o diabo, te mostraria como ser flexível, liberaria pandemias no mundo para dar às pessoas a chance de realmente cuidar umas das outras. E me sentaria e riria enquanto elas explorassem e se assustassem umas com as outras. Mas basicamente, se eu fosse o diabo, continuaria fazendo o que estou fazendo. Deus é minha testemunha. Eu já controlo os seus sistemas. Não tentem lutar contra essa causa. Porque o meu último truque, eu faria pessoas inteligentes como você duvidarem se eu já existir. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto